Quando me chamaram para fazer essa mediação, eu fiquei imaginando que mundo é esse que vem aí pela frente, que a gente vai poder jogar na TV, já está jogando na TV, e quais são todos os desafios para desenvolvimento para uma mídia que normalmente é de múltiplo uso, e que cada vez mais está ficando de uso individual também. Então eu vou chamar aqui para o palco o Ian Fagundes, estudante de design de games, e que hoje criou a área de games da HXD Games. Vou chamar o Milton Neto, gerente geral de Smart TV e Marketing Digital da LG para a América Latina. Vou chamar o Bernardo Manfredini, consultor da Softex e diretor da HXD Games. E vou chamar o Marcelo Nathalie, gerente de Smart TV da Samsung do Brasil. Então como vocês podem ver, a gente já tem um desenvolvedor, a gente tem um representante dessa indústria aqui na HXD Games, e nós temos dois representantes da indústria de TV, que estão aí ávidos pelo conteúdo de vocês. Eu vou começar pedindo para cada um deles, vou dar 10 minutos para cada um, fazer uma breve explanação do assunto. Começando pelo Ian Fagundes, que fez uma pesquisa, ele é estudante de design, e o estudo dele foi sobre desenvolvimento de games para Smart TV. Oi, eu fiz uma pesquisa para a Universidade de Aimbim, Moombi, que tem esse título, Potencial das Plataformas Smart TV para Distribuição de Games. Eu vou começar com os dados de mercado rápido aqui, para vocês se situarem um pouco. Em 2012, tivemos 63% de TV telas planas, e 37% dessas TVs telas planas eram conectadas. Até 2014, esperamos ter uma média de 60% de TVs conectadas no Brasil. Os principais fabricantes que estão utilizando games nas plataformas são LG e Samsung, seguido de Philips, Toshiba, Panasonic, Philco e Sony. O número aproximado de aplicativos de games nas principais plataformas é 1.300, entre os gratuitos, os pagos e os freemunes. O percentual de games é em torno de 15% e 20% de todos os apps que existem nas TVs conectadas, é entre 15% e 20%. O número médio de app brasileiro está entre 70% e 90%, o que é muito pouco ainda para o mercado. Os modelos de negócios que podem surgir aí é publicidade, assinatura, adver game, venda dentro do game e venda do game para os próprios fabricantes ou para o próprio consumidor final. Como é o modelo de negócio com os fabricantes? Eles, acho que todos são 70% a 30%, do produtor do conteúdo e do 30% para os fabricantes. E aqui tem alguns exemplos de games que já existem no mercado. A Samsung está com o Angry Birds com um sensor de movimento de tela. E a LG acabou de lançar o Game World, que é um... É uma história de games que tem vários jogos nele, você coloca seu jogo lá para vender e tem infinitas opções de jogos lá. Aqui foi uma entrevista que eu fiz com alguns desenvolvedores. 100% dos desenvolvedores que eu entrevistei já desenvolvem para os dispositivos conectados, como tablets e smartphones. 90% conhecem a Smart TV, mas nunca desenvolveram nenhum aplicativo para a plataforma. E todos eles acreditam que a Smart TV pode realmente gerar oportunidades de negócios na distribuição de games. Alguns desafios que temos pela frente com a Smart TV e o games. Os SDKs são diferentes entre os fabricantes. Isso atrapalha no desenvolvimento. Porque você faz para a Samsung e vai ter que mudar o SDK para a LG. Mas parece que está tendo um acordo de alguns fabricantes para unificar o SDK. Deixarem um SDK único. Ainda, agora no começo, falta informação do fabricante em relação ao número de downloads nas plataformas. Eles não estão liberando a quantidade de downloads que foram feitos daquele jogo ou do aplicativo. O lento crescimento da oferta de banda larga no Brasil. Isso, obviamente, influencia. A baixa quantidade de aplicativos com conteúdos nacionais nas plataformas, especialmente nas que se refere a games. Nós vemos muito pouco games relacionados ao conteúdo brasileiro, em qualquer canto que seja. Necessidade de política para incentivar a criação de games no Brasil. Olhando também para o mercado internacional. Eu acho que até o Bernardo vai poder falar isso melhor em relação à Abra Games, com o incentivo que ela vai dar para os games e tudo mais. Alô, obrigada, Ian. Vamos lá. Eu vou passar agora a palavra para o Bernardo Manfredini, que por acaso também é desenvolvedor. Então ele pode falar mais do que ninguém qual é o desafio, todo do ponto de vista da Abra Games, do tamanho desse mercado de games no país. O que a TV Conectada representa como uma possibilidade de distribuição e quais são as dificuldades que você vê para ingressar um desenvolvedor. Ingressar nesse mercado, já que você não está nele ainda. Vamos lá. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Falando um pouco do ponto de vista das empresas desenvolvedoras, o que a gente costuma olhar, analisar, antes de iniciar o desenvolvimento de um novo produto, é entender um pouco a plataforma onde a gente quer entrar. A indústria de games começou ali com os consoles, a gente viu uma mudança, uma migração muito grande de audiência e de faturamento para outras plataformas. Hoje em dia se fala muito de redes sociais, se fala muito de tablets, de smartphones. Já há alguns anos teve uma migração de desenvolvimento para essas plataformas. Elas apresentam algumas vantagens em relação aos consoles, para o lado do desenvolvimento, mas também em grandes desafios. Com relação às TVs, eu acho que existe um potencial enorme. É fascinante ver o desenvolvimento tecnológico desses aparelhos e as possibilidades que se abrem quando elas estão conectadas à internet. Do ponto de vista da empresa que desenvolve jogos, o que a gente costuma olhar bastante em termos de plataforma, é qual que é a base instalada. A gente vai atingir um mercado grande o suficiente para ter uma participação que pague o investimento desse nosso desenvolvimento. Como a gente vai promover esse jogo dentro desse ambiente? Existem ferramentas de marketing? É possível anunciar? Esse ambiente é interessante em termos de viralização, de um jogador chamando o outro? Quais são os modelos de negócio que a gente consegue praticar? Então a gente consegue vender alguma assinatura? Alguma transação dentro do jogo? Ou vender o download? Então são questões que a gente leva bastante em consideração. Eu diria que hoje em dia Facebook, iOS, Android, acabam tendo algumas soluções um pouco mais completas para nós. Existe também a questão do ponto de vista do código. Como é que você vai desenvolver? Qual é a linguagem que você está trabalhando? Qual é a documentação que existe sobre isso? Então são uma série de elementos que você precisa olhar e também analisar a sua concorrência na hora de determinar qual que é o gênero, qual que é a plataforma, onde você vai desenvolver, que tipo de produto é esse que você vai desenvolver. Então com relação às TVs conectadas, às smart TVs, eu acho que existem alguns pontos que a gente precisa evoluir um pouquinho para despertar o interesse geral dos desenvolvedores. Porque os desenvolvedores vão olhar as empresas de desenvolvimento para aquele ambiente que está mais promissor. Existem efeitos que eu já pude ver de comportamento de manada que são bem interessantes. Podem não ser os mais inteligentes, mas eles são bem interessantes. Então em 2006 houve uma migração muito grande da força de desenvolvimento das empresas para o Nintendo DS, que era uma plataforma que estava explodindo naquela época. E de repente o mercado ficou saturado também de jogos, jogos ruins, não se manteve um nível de qualidade. E de repente muita gente se mirou em exemplos de empresas que estavam ganhando dinheiro no início daquela plataforma e depois encontraram uma dificuldade muito grande de vencer, de ter o retorno do investimento naquela plataforma. Do ponto de vista das smart TVs, eu acho que uma vez evoluído esse ponto dos padrões, dos sistemas operacionais, dos modelos de negócios que são possíveis, das ferramentas de métricas, de marketing. Como é que você vai distribuir de fato, quais são os modelos de negócios que os fabricantes ou outros intermediários na distribuição estão oferecendo. Aí a gente pode ter uma explosão. Eu estive conversando com algumas pessoas da indústria e elas me falaram que um fator importante para uma plataforma decolar é você ter um jogo ou um grupo de jogos que fizeram um grande sucesso naquela plataforma. E que foram exclusivos para ela. Porque hoje o que a gente acaba vendo bastante é o porting, é o jogo sendo portado de outras plataformas, onde ele já fez bastante sucesso. E a gente vê adaptações para plataformas como a TV inteligente. Mas enquanto a experiência do jogo é um pouco melhor, um pouco mais sedutora na plataforma original, vai ser difícil o jogador optar por jogar aquela versão daquele jogo na televisão. A televisão também, ela tem um concorrente muito duro, que são os consoles. Você está no teu sofá de casa, o que faz você jogar aquele jogo se você tem um console em casa? O que faz você querer jogar aquele jogo na televisão e não no console? Claro, ou se você tem um smartphone, um tablet, você está acostumado a jogar, você já tem, não sei, é uma questão do controle, da interatividade. Às vezes até estava conversando com um colega meu, o campo de visão, você segurando um tablet aqui pertinho, qual é o nível de detalhe que você tem daquela imagem? Como é que é a imersão dessa tela em relação a uma tela que está do outro lado da sala, que você está acostumado a ver filmes, enfim, programas de televisão? Então, existe um pouco essa questão, que talvez seja uma das chaves para explodir essa plataforma, que é qual é o produto que vai ser mais gostoso, mais legal de jogar na televisão do que nas outras plataformas originais dele? Ou, aquele produto que só está naquela plataforma e eu não consigo encontrar em outra, né? Acho que quem faz isso muito bem é a Nintendo, né? A Nintendo, ela desenvolve produtos que você precisa ter a plataforma dela para jogar. E esse foi um segredo durante muitos anos para eles terem grande sucesso. Então, eu não trouxe nenhuma apresentação específica, mas assim, eu acho que de forma geral a visão que a gente tem é, existe um potencial, né? O hardware evolui bastante, a conectividade abre portas super importantes, mas existem ainda alguns pontos que precisam ser trabalhados, otimizados, para que desperte o interesse da indústria, para que surjam os primeiros cases de sucesso. Algumas empresas comecem a ganhar dinheiro com isso e vejam que existe um potencial legal de fazer negócio dentro dessas plataformas. De repente, existem coisas que estão em desenvolvimento hoje, melhorias que a gente não conhece, talvez os fabricantes possam até compartilhar um pouco como é que eles estão vendo esse futuro, a evolução dessa plataforma. E que já estejam solucionando algumas dessas coisas que eu mencionei aqui. Obrigada, Bernardo. Bom, vou passar a palavra agora para o Milton Neto, da LG. Eu conversei um pouquinho com o Milton antes daqui do debate e acho que ele tem muita coisa para te dizer de novidade, viu, Bernardo? Que pode levar você e todos que estão aqui a se entusiasmarem com o desenvolvimento para a TV Conectada. Obrigado. Obrigado. Não está contando o tempo não, né? Bom, gente, enquanto está pensando aqui, eu queria só dizer que eu estava ali sentado observando não só o número de pessoas daqui, mas do movimento que está acontecendo no evento. E aí eu digo para vocês que realmente esse mundo digital é feito de muitas oportunidades. E quando você olha para o lado e está uma cadeira vazia, é porque provavelmente as pessoas não se atentaram em algumas oportunidades que a gente quer mostrar aqui para vocês. Porque a TV Conectada, e eu vou mostrar alguns exemplos, ela já está entrando e ela já está presente em muitos lares na televisão aqui dos lares brasileiros. Então acaba sendo uma oportunidade para vocês, eu não sei quantos aqui são desenvolvedores, ou estão ligados na parte de games, para usar dessa plataforma para fazer um negócio. E o que aqui a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, é como alguns exemplos de negócio que podem ser feitos nessa plataforma. Antes de eu começar a falar sobre a TV Conectada em si, eu queria mostrar para vocês um vídeo. E a pergunta é, será que um fabricante como LG está interessado nesse mercado de games? A LG no caso, a gente não está falando de uma empresa que tem algum console. O que tem a ver a LG com games? A gente estava falando de um fabricante de hardware, que está acostumado a falar de televisão, falar de celular. Mas o que tem a ver isso com games? A gente está falando de uma empresa que está acostumado a fazer um trabalho. A gente está acostumado a falar de televisão, falar de televisão, falar de televisão, falar de televisão. Amém. A gente já vai dar mais uma tentativa, senão eu vou conversando com vocês independente da apresentação ou não. Vamos lá, eu ia mostrar um videozinho, vamos para o que interessa, que é o seguinte, qual que é o potencial das plataformas Smart TV para distribuição de games? Então, eu estou mostrando para vocês um pouquinho da evolução que a gente teve em termos de plataformas de TV conectada. Aí é só para vocês visualmente entenderem o que aconteceu de 2010 até 2012. 2010 foi a primeira versão efetivamente que a gente lançou de TV conectada. E nesse ambiente a gente tinha 20 parceiros de conteúdo, que a gente chamava, que todos eles estavam em uma área premium. O que aconteceu em 2011 foi que a gente ampliou um pouco o conceito e aí sim passamos até a Smart TV. Smart TV, ela é muito significativa porque a gente está falando de uma nova categoria de televisores. E esses televisores a gente não fala somente de conteúdo, a gente fala de outras funcionalidades que eu vou mostrar no slide em seguida. Mas o que é importante notar é que de um ano para outro, e a gente agora está falando de 2012, a gente já teve um avanço muito grande em termos de usabilidade e processamento desses televisores. Então, quando a gente fala de plataforma Smart TV, a gente está falando de conteúdo sim, mas a gente está falando dessas outras funcionalidades que caracterizam sim, de forma conjunto, a categoria Smart TV. A gente está falando de compartilhamento de arquivos e telas, a gente está falando de navegação com o social media. Ou seja, você está assistindo o seu canal tradicional, mas também você pode interagir através de Twitter, Facebook, com os seus amigos. Existe também a busca integrada, que vai ser essencial também quando a gente fala de Smart TV. Ou seja, a pessoa está interessada em um determinado assunto, ela coloca na busca e ela efetivamente consegue ter acesso aos diferentes conteúdos relativo àquela palavra ou àquele termo. E também a usabilidade. Então, a gente chama de Home Dashboard, que é aquela tela principal, onde você tem acesso a diferentes funções da TV, mas principalmente aos diferentes conteúdos. Quando a gente fala de conteúdos, existe já uma organização. A gente não pode esquecer que, falando de televisão, a gente existe um hábito televisivo que já está no dia a dia das pessoas. A gente não tem uma disruptura de um dia para o outro, as pessoas vão mudar o seu hábito de consumo de mídia. O que vai acontecer é uma mudança gradual. E com isso, a gente tem que educar as pessoas para que elas entendam a nova forma de interagir com aquela tela que é a televisão. Estou mostrando, eu não sei quão familiarizados vocês estão com TV conectada, mas é só para vocês visualmente entenderem como que a gente está organizado. Existem diversas áreas de conteúdo. Uma área de conteúdo premium, uma área de conteúdo 3D, uma área de aplicativos e uma área exclusiva para games. É importante notar também que a usabilidade, a gente não está falando só daquele controle remoto tradicional. A gente tem outra forma, outros acessórios que facilitam a navegação. No caso, a gente tem o Magic Remote, que é o quê? Ele se assemelha bastante ao funcionamento de um mouse. Então, o que a gente está falando é o funcionamento de um mouse, a usabilidade do mouse no televisor. As pessoas, não somente agora, elas vão poder acessar ou gerenciar os seus conteúdos através do seu televisor. Isso pode e deve ser feito. Mas a gente entende que existem outras telas aparecendo também. Ou melhor, outras telas que já estão na sala de estar ou dentro do consumo de mídia dos consumidores. E aqui, vocês podem visualizar, essa é a página web de conteúdo da TV Conectada. Onde as pessoas podem entrar e efetivamente ver os diferentes conteúdos numa outra tela. Por que é importante? Porque a gente está falando de conteúdo. As pessoas, efetivamente, não estão acostumadas a esse consumo que não o de vídeo. No caso da Smart TV da LG, a gente tem uma área de conteúdo destinada para games. Que são aqui, é o assunto que a gente vai falar agora. Quando a gente falar de games, a gente está falando de uma jogabilidade que ela é diferente, por exemplo, do game de console. A gente não pode esperar hoje a maturidade semelhante entre um console e o aparelho de televisão. Por quê? Porque a gente está no início ainda da TV Conectada. O que vocês vão perceber é que, na TV Conectada, a gente está andando e amadurecendo muito em termos do quê? De qualidade de imagem. Porque, afinal, é uma televisão que, geralmente, até tem uma... A gente está falando de televisores Full HD ou HD. Mas também tem uma usabilidade própria. Esses são os jogos que já estão na plataforma. Se vocês verem que, graficamente, eles já estão muito bem resolvidos. Ou eles já estão muito bem encaminhados. O que é importante é que, devido ao processamento que a gente tem, algumas limitações de hardware, a gente não pode superar uma profundidade igual a gente tem num game de console. Mas eu arriscaria dizer que, dentro de alguns anos, a gente vai ter um televisor que tem uma capacidade de processamento muito próxima ou igual a de alguns consoles. Falando de desenvolvimento, e eu não quero me alongar muito aqui, mas eu queria já deixar para vocês o seguinte recado. Desenvolvimento de aplicativos para a TV Conectada, no caso da LG, a gente está falando do quê? Como é que você pode programar? Você pode usar Adobe Air, Flash, Marmalade, TemoPlex, Unity, HTML5. Provavelmente, eu não estou falando nenhuma língua muito diferente do que vocês já estão acostumados. Então, o desenvolvimento para uma nova plataforma, não necessariamente a gente está falando de um aprendizado de uma linguagem completamente distinta. O que a gente está falando, sim, é como utilizá-las de maneira que você tenha uma usabilidade televisiva. Que você entenda que aquele televisor, ele está, geralmente, a alguma distância de um sofá, por exemplo. A gente não pode esquecer que a televisão foi a primeira tela que entrou dentro das residências das pessoas. E ela está sendo a última tela a se conectar. E aí a gente tem, sim, uma curva de maturação que é inerente até ao próprio processo de se entender como aquela nova mídia vai funcionar. A gente está falando também de alguns acessórios. Então, o que eu falei de vocês da tela, do controle remoto, a gente também pode extrapolar que alguns jogos a gente pode usar também em joystick. Hoje, joysticks, por exemplo, da Logitech e o do Xbox 360, já funcionam se conectados em algumas das nossas TVs. A gente tem um controle remoto, que nem eu falei para vocês, que funciona como se fosse um mouse. Parte dessa usabilidade, ou parte dos recursos, você pode ter comandos de voz através do controle remoto. E você pode utilizar desse recurso quando a gente está falando de um jogo. Efetivamente, alguma coisa mais sofisticada, onde já é difícil controlar pelo controle remoto. Existe a opção também do teclado. O que a gente, de novo, não pode esquecer, é que a gente está falando de uma nova plataforma, a gente está falando do televisor, onde as pessoas já costumam usar aquela tela de uma determinada maneira. Então, não podemos esperar que existam grandes mudanças de um dia para o outro em termos de utilização. Existe o SDK, toda a documentação, nesse site aqui, que é o site de desenvolvimento, para os nossos desenvolvedores. Existe um laboratório aqui em São Paulo, no Morumbi, que ele está pronto para atender os desenvolvedores. Então, a gente está falando de uma criação de toda uma cadeia de valor, onde vocês, desenvolvedoras, podem fazer parte também. Eu só vou passar rapidamente, para vocês visualmente, verem alguns jogos que já estão disponíveis. Esse daqui, o Smart Truco, ele foi desenvolvido aqui no Brasil, pelo laboratório da LG. Você pode jogar no seu televisor e usar também a tela da televisão como sua mesa de jogo. Então, você está jogando com mais de um jogador, cada jogador pode ter o seu celular, suas cartas, jogar as cartas para o televisor. Surface, ele é baseado no Doodle Jump. E ele foi desenvolvido localmente por um desenvolvedor aqui do Brasil. Speed Pizza, também. Como vocês podem perceber, são jogos de baixa complexidade. E aí, a gente não pode esquecer que quem está jogando, não necessariamente é um heavy user, é um game maníaco. A gente está falando de entretenimento. A gente está falando de pessoas, famílias, que estão utilizando a tela da televisão para simplesmente passar o tempo ou ter entretenimento de uma maneira distinta. Piratas ao ataque. Também foi desenvolvido aqui localmente. Samizi. Então, vocês podem ver, por exemplo, Samizi, ele tem uma complexidade, porque você tem dez níveis diferentes. Apesar de você ter uma restrição em termos de movimento, devido até ao processamento que existe hoje no hardware, a jogabilidade é muito interessante. E eu convido até vocês a participarem e a jogarem esses jogos. E aí fica o convite, efetivamente. Todo mundo aqui pode ser um desenvolvedor, todo mundo aqui pode desenvolver um aplicativo, um jogo para a TV conectada. E a gente está falando não simplesmente desenvolver um aplicativo para disponibilizar, sem falar de modelo de negócios, sem falar em gerar receita para o desenvolvedor. Por isso que eu comentei no início, quando a gente estava falando de algumas cadeiras vazias, é que aqui existe a oportunidade para cada um de vocês desenvolver um negócio utilizando a Smart TV, essa plataforma, para que isso aconteça. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Milton. Eu vou pedir agora para o Marcelo Nathalie, gerente de Smart TV da Samsung Brasil, complementar as informações. Marcelo, você podia falar um pouquinho sobre o tamanho do mercado? Como a Samsung também está vendo esses modelos de negócios, qual é o objetivo de vocês de levar o game para a televisão? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de compartilhar um pouco os dados que a Samsung tem. Deixa eu só arrumar o computador dele aqui. Então, da mesma forma que o Milton apresentou aqui, nós estamos criando uma nova plataforma. nosso objetivo não é ser melhor que o console de game, por enquanto, e também não queremos tomar o lugar do PC. A TV, como foi dito aqui anteriormente, é um dispositivo, é um produto que está na casa do consumidor desde a década de 50. E, como o Milton bem disse, foi o último device, foi o último produto da tua casa a se conectar. Então, a gente está com uma plataforma, com um ecossistema que cresce e cresce exponencialmente. Obviamente, a gente tem vários problemas de banda larga, como foi dito aqui, problemas de conexão. O usuário tem que estar familiarizado. Então, o grande desafio nosso é trazer um produto que ele seja o mais simples possível para o consumidor médio. A gente não tem que pensar somente na gente, no consumidor que a gente está aqui de 25 a 35 anos, mas a gente tem que se preocupar também com uma pessoa de mais idade, que hoje ela é 100% familiarizada com o controle remoto. E poucas as vezes ela é familiarizada com o dispositivo que utiliza touch, ou movimento, ou o que ser que seja. Então, a gente tem que entregar para o consumidor a melhor experiência independente de que interface que ele está utilizando. Se ele está utilizando uma interface, utilizando gestos, voz, utilizando controle remoto, utilizando um celular convergindo com a TV. Então, cada uma das plataformas, elas têm que se conversar muito bem, e mais que isso, elas têm que ter o mesmo desenho, a mesma experiência, para que você entregue lá ao consumidor a melhor experiência. Enquanto eles vão arrumando aqui, a gente tem, em média, 11 milhões de TVs sendo vendidas por ano em todo o mercado. O ano passado, a gente teve por volta de 20% das TVs vendidas sendo as TVs ditas conectadas. Esse ano, o mercado é em torno de 40%, o que leva a um volume total de 4 milhões e meio de TVs. Somando o ano passado e esse ano, nós vamos ter aí 7 milhões de TVs. Vocês sabem mais ou menos qual é a base de TVs que tem no Brasil? Hoje, 98% dos lares brasileiros são atendidos por TV. O número de TVs na casa do consumidor é maior até do que geladeira. A geladeira, a gente tem uma média de 94%, TV, 98%. E o número, o parque instalado desses TVs gire em torno de 58%, 60 milhões de TVs aí na casa dos consumidores. A gente tem ainda um longo caminho aí para que todas as TVs das casas de todos os consumidores que elas tenham essa conexão. Vencer essa barreira vai se levar um tempo. Então, hoje... Oi? Bom, não tem problema. Eu... Se vocês não estão em comum, eu vou sentar agora que não tem apresentação. Mas é assim, hoje a gente tem várias medições da TV Smart, da Samsung. O mês passado, a gente teve em torno de 15 milhões de page views na plataforma Samsung. Vale lembrar que a TV, diferente do smartphone, do tablet, do PC, é um dispositivo coletivo em que você tem várias pessoas assistindo aquele conteúdo. Então, a gente, em média, a gente calcula que três pessoas assistam aquele conteúdo ao mesmo tempo, que dá um número de mais ou menos 45 milhões. Hoje, a grande parte dos meus aplicativos, o acesso aos meus aplicativos, são conteúdos relacionados a vídeo. Por quê? Porque desde 58, a pessoa está acostumada a assistir conteúdos de vídeo. E a gente vê que o mercado de games é um mercado ainda muito pequeno, principalmente, como foi mencionado, pela capacidade da TV, do hardware que a TV tem, de não rodar games da mesma forma que um console, que um console tem uma GPU que é dedicada ao processamento gráfico do jogo, o processador mais potente. Mas, para vocês terem uma base, esse ano, a Samsung lança TVs com um GPU exclusivo para jogos. Por quê? Porque o foco é transformar num produto de entretenimento total. E games passa por essa plataforma. Então, games, a gente vê aí, vislumbra várias plataformas. Uma delas é o reconhecimento facial, reconhecimento de voz e reconhecimento de movimentos, como é o Kinect, como é o Siri. A gente tem uma plataforma também que faz esse reconhecimento. Esse reconhecimento está melhorando muito a partir desse ano. A gente também tem outras filosofias de acesso a jogos. Ao invés de eu processar o jogo 100% no dispositivo, na TV, a gente tem redes que a gente chama de Clowning Games, que você pode jogar o jogo por streaming, como é um filme hoje. Você fazer o processamento todo na nuvem e a TV ser o elemento de transmissão. É também uma outra forma. E aí, uma outra tecnologia que a gente enxerga para os games é o aparecimento esse ano da tecnologia que é o Ultra HD, que apareceu agora na CES em Las Vegas, que é o 4K. O que é o 4K? É uma nova TV que tem uma resolução quatro vezes maior do que a resolução das TVs HD. Então, hoje, uma TV HD, ela tem 1.366x720, a gente vai ter uma TV com 2.196 pixels. Então, já é uma grande evolução. A qualidade da imagem, principalmente dos jogos, que necessitam uma resolução cada vez maior, vai aumentar bastante. Ah, é muita resolução? Não é. Uma TV desse tipo, uma TV 4K, ela tem uma resolução de 8 megapixels na tela. Vocês sabem qual é a resolução do olho humano? O olho humano tem 516 megapixels. Então, até a gente chegar à resolução do olho humano, falta bastante coisa ainda. Os jogos, para que ele seja processado a uma resolução de 4K, ele precisa de mais ou menos 5 teraflop. Ou seja, 5 trilhões de instruções de ponto flutuante por segundo. Então, quer dizer, hoje um Xbox, por exemplo, ele tem mais ou menos 0.5 teraflop. Então, para chegar aos 5 teraflops, a gente vai precisar de um processador, de uma GPU 10 vezes maior que a gente tem hoje no Xbox. Gente, assim, a gente pode discutir mais. Em tese, eu iria mostrar para vocês também o site de desenvolvimento da Samsung. A gente tem um site de desenvolvimento. É www.samsung.deforum.com. Lá você tem toda a documentação para desenvolver jogos em 3D, utilizando gestos, movimentos, voz e tudo mais. E convido a todos a conhecer os nossos produtos e desenvolver. Da mesma forma que o Milton disse aqui, a gente está criando uma nova plataforma, um novo ecossistema. Para que o ecossistema aconteça, a gente tem que ter o desenvolvedor do nosso lado, desenvolvendo na nossa plataforma. Da mesma forma que foi difícil o aparecimento de plataformas de gaming para celular, os celulares e smartphones. Aí, se você for pensar, ele está desde 2006 no mercado e as TVs conectadas desde 2010. Então, a gente já está muito ao par dos smartphones em termos de desenvolvimento. A gente acredita que no próximo ano ou no próximo dos dois anos, a gente tenha tantos desenvolvedores quanto a gente tem para Android, para iOS, para PC, também para TVs conectadas, que é um novo universo em que a gente vai verificar que não só a TV, mas diversos dispositivos da sua casa, eles vão ter essa inteligência. Geladeira, máquina de lavar roupa e outros dispositivos, você vai ver que ele vai começar a ter essa convergência de ele estar tendo uma ligação com outros dispositivos da sua casa. Tá bom? Gente, eu gostaria de agradecer, não vou me alongar mais e a gente pode continuar com a discussão aí com pergunta de vocês. Muito obrigado. Olha, eu vou abrir para a plateia porque imagino que vocês devem estar com algumas dúvidas e querendo vocês mesmo fazerem as perguntas. Mas vou começar com uma para todos que é o seguinte, a gente antes de entrar aqui, ela estava conversando ali fora e surgiu uma dúvida sobre classificação indicativa. Então, eu vou começar com a dúvida de classificação indicativa e depois vou passar para as coisas específicas de TV conectada. Inclusive, como é esse ecossistema? Porque me parece que hoje quem está migrando para a TV conectada é o desenvolvedor de games para celular. Talvez porque o modelo de negócio seja muito semelhante. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Então, primeiro, para a Abra Game, classificação indicativa em TV conectada é a da TV e a do game para a internet. Qual é? Vou ser bem sincero, eu não estou tão ao par da legislação hoje. Eu, justamente como você mencionou do modelo de negócio parecer um pouco mais com o que a gente vê de repente para tablet, para smartphone, eu acho que seria mais ou menos lógico seguir o mesmo tipo de raciocínio. De fato, eu não sei, talvez o pessoal aqui conheça um pouco mais da legislação como ela está hoje. Entendo também que o processo, no caso de classificação indicativa para smartphones, ele está bem mais ágil, bem mais interessante do que era para o jogo de caixinha. Então, houve uma evolução, uma adaptação do governo, da lei para agilizar esse processo em função da evolução da tecnologia. hoje como fabricante, o que eu posso dizer é que a gente vai atender qualquer obrigatoriedade que a legislação vier a solicitar. Isso que é o mais importante, eu acho. Quando a gente está falando de fabricante, quando a gente está falando de uma plataforma, a gente quer ter certeza de que a gente está começando do jeito que precisa em termos de regulamentação, de suporte para desenvolvedor e eu sei que existe e eu não sei precisar quando, desde quando que a legislação se tornou efetiva para esse tipo de coisa. Eu sei que antes não existia muito essa preocupação, não só para a TV conectada, mas também para as outras plataformas, mas depois de uma data específica que eu não sei precisar quando, começou a existir o processo e hoje existe no site do Ministério da Educação os formulários e tudo que precisa ser completo para que você efetivamente tenha o registro do jogo. Mas, só lembrando que essa é uma obrigatoriedade do desenvolvedor do jogo. A plataforma, o que ela faz, ela simplesmente aconselha e tenta diante do que pode colocar ou não, mas é uma preocupação que eu acho que todo desenvolvedor precisa ter. O ruim de ser o último é sempre a gente não tem nada muito que falar, eles já falaram os dois, já falaram bastante coisa, mas é exatamente isso, a gente, o modelo de negócio, como foi dito aí, a gente segue muito o modelo do celular, de estar oferecendo ao desenvolvedor capacidade, ferramenta para que ele também desenvolva na plataforma de TV, a gente sabe que existe uma migração de quem desenvolve para mobile, vai encontrar uma dificuldade em desenvolver para TV, por causa da interface com o usuário ser diferente, por causa da jogabilidade ser diferente, então, para isso, a gente tem um time treinado aqui no Brasil, são mais de 60 engenheiros aqui também no Brasil, que a gente está desenvolvendo aplicações desde 2009, e esse time também faz treinamentos, realiza treinamentos regularmente para os desenvolvedores que desenvolvam diversos aplicativos, aplicativos de video on demand, aplicativos de informações gerais, aplicativos de jogos, a gente tem esse núcleo que dá suporte gratuitamente ao desenvolvedor que é parceiro da Samsung aqui no Brasil. Alguma pergunta da plateia? Oi, Oi, está ouvindo? Tranquilo? Então, meu nome é Luciana e eu faço mestrado em design e a minha dissertação é justamente sobre games e a TV digital, só que e a Smart TV também, só que como o Bernardo estava falando que é muito difícil competir com os consoles e que também até surgir um novo console é difícil sem ser Nintendo Sony e Xbox é muito difícil surgir um outro então eu acredito que como o mobile está crescendo a Smart TV ela está começando a entrar no embalo que quando cair naquele embalo mesmo ela vai em frente como o mobile conseguiu seguir mas a pergunta é mais sobre porque na minha dissertação eu percebi que justamente essa dificuldade dos games é os games é difícil surgir games que venham chamar atenção porque eu jogaria um jogo que está na TV e não no console então eu percebi que poderia haver uma convergência entre o tablet que está crescendo muito os jogos de tablet e as pessoas estão jogando muito também em convergência com a TV digital e eu queria saber se tanto a Samsung como a LG já está começando a pensar em desenvolver justamente essa convergência para poder ter essa conversa melhor entre o tablet e a TV para justamente abranger a capacidade dos jogos em si Oi eu acho que a segunda tela é uma realidade isso significa o que? que do ponto de vista da LG a gente entende sim que dentro da sala de estar o espectador tem do lado um tablet pode ter um celular pode talvez ter um notebook o que a gente está fazendo é que exista realmente uma convergência e que esses aparelhos eles se falem isso já está acontecendo você tem algumas tecnologias como o o o o o são tecnologias onde você pode ter acesso a conteúdos ou arquivos do seu celular ou do seu computador são os equipamentos que estão na mesma rede através da televisão quando a gente passa isso para os jogos eu acredito que essas outras telas também são fundamentais para dar jogabilidade para alguns jogos. Eu mostrei para vocês o exemplo do truco. O truco você pode jogar sozinho usando somente aquela tela principal que é a televisão ou quando você tem outras pessoas cada um dos jogadores tem as cartas na sua outra tela. Então efetivamente eu acho que já está acontecendo. A pergunta é se os jogos que existem hoje, eles já aproveitam dessa funcionalidade de maneira ideal eu não sei te responder. Provavelmente eu diria que não. Porque ainda a gente está falando de uma indústria muito nova de um hábito ainda muito novo. Mas eu tenho certeza que daqui para frente a gente não pode ignorar essa outra tela e que vai ajudar bastante para incrementar ou para dar mais vida para os jogos. É bem similar a conversa. Apesar de ser empresas concorrentes o ponto foi esse se o jogo está preparado para ter segunda, terceira e N telas a experiência do consumidor, do usuário ela tem que ser o mais real possível para que ele saia de uma tela, como você disse bem do tablet que está tendo muitos jogos e migrar para uma TV eu acho que o principal ponto é a parte visual que no tablet você tem todo o acelerômetro que faz o controle do jogo e você tem que estar se observando a tua tela que está se mexendo isso é uma uma complicação uma complicação para uma tela estática que você consegue utilizar uma segunda tela não como uma segunda tela mas como um elemento de controle então sim já existem aí aplicações principalmente de jogos que a gente tem a gente tem aplicações que você controla a nave por exemplo e você observa a nave na tua TV mas ainda são jogos de conveniência que você entre um comercial e o outro da TV você vai jogar aquele jogo ainda para você ter um jogo de primeira terceira pessoa jogos de realidade virtual ainda cabe um certo tempo ainda alguma outra pergunta pega o meu aqui e traz de volta tá morrendo o microfone bom tudo bom meu nome é Alexandre eu sou estudante de design de games da Embi Morumbi e eu estou me formando agora pretendo ser um desenvolvedor e eu tenho uma pergunta o que faz eu escolher a Smart TV ao invés do Oya por exemplo que está saindo agora vai ser uma plataforma voltada para TVs você ter uma plataforma Android para jogar na sua TV ele tem mais recursos que ele já vem com o próprio controle já é uma plataforma estabelecida tem uma loja o Google Play o pessoal já sabe como fazer você já tem uma experiência de como fazer jogo para a plataforma só adaptando para uma tela maior agora e a Smart TV eu sinto como se ela fosse limitada por exemplo o controle é um limitador muito grande o controle da TV é um limitador muito grande o senhor falou sobre poder botar o controle do Xbox mas daí você tem que comprar um extra não vem junto então o que o que atraria para essa área da Smart TV que eu ainda não consegui enxergar não consegui enxergar aqui hoje já que ele falou em limitação técnica eu vou botar um adendo aí vocês podem falar também de limitação cultural desenvolver para a TV normalmente sempre foi muito mais difícil do que para qualquer outra plataforma pelo tipo de indústria que é então bom como eu falei a TV foi o último dispositivo na tua casa que se conectou então aí já começa o primeiro a primeira barreira digamos assim né e aí já é uma barreira inclusive de usabilidade você se você baixar um aplicativo no teu Android no teu iOS no teu PC se aparecer uma tela falando assim olha esse aplicativo não roda nesse telefone ou nesse tablet porque você não está rodando o sistema operacional correto você vai ficar ok não tem se você não gastou dinheiro naquele aplicativo você não vai ficar bravo agora numa TV que você está desde 1958 que você liga a TV e em alguns instantes você vê a imagem e não dá a tela azul aparecer um erro fatal de proteção de memória não sei o que e da tela azul você tem que desligar a TV e ligar de novo para aparecer a imagem isso na TV nunca aconteceu e é a mesma coisa que a gente utiliza também para os aplicativos a principal premissa é que o aplicativo ele rode 100% correto e aí é uma justificativa porque cada fabricante adotou a sua própria o próprio sistema operacional digamos assim para que 100% dos aplicativos vão rodar perfeitamente na tua TV concordo as TVs elas tem um processamento um pouquinho menor do que é no smartphone e o que é no tablet mas entenda que a TV a função primária da TV o que é? passar vídeo em um vídeo em alta definição como eu falei para vocês aqui ele exige exige muito mais memória do que um jogo por exemplo então você pegar uma imagem como eu falei Ultra HD você precisa de no mínimo 5 Teraflops para passar a imagem Ultra HD não estou nem falando de processamento do jogo e nem nada disso então para a TV para ela rodar um aplicativo ele tem que ser desenhado e pensado para a TV não basta eu pegar e falar assim eu tenho um jogo eu tenho um aplicativo no Android ou está no PC e eu simplesmente migrar aquele jogo ou aquela aplicação para a TV não vai funcionar você tem que imaginar o seguinte o principal desafio é que todos os dispositivos que a gente está falando agora que é o PC o tablet e o smartphone ele está a que distância de você? a 30 centímetros a TV que distância que está de você? está a 3 metros então quer dizer Marcelo eu vou ter uma TV touch olha se a gente tiver se a Samsung tiver a gente vai ter que vender para você um cabo de vassoura para você ficar cutucando a TV do teu sofá porque vai estar em uma distância muito maior do que está o tablet ou o celular então a jogabilidade e a sua interface vai ter que ser totalmente repensada e aí é um outro desafio de você que ora está acostumado a desenvolver no Android e tudo mais desenvolver para a TV foi a mesma digamos assim resguardadas as proporções foi a mesma dificuldade que se teve quando você desenvolvia jogos que você utilizava um teclado que você tinha um teclado do PC para você migrar para uma tela de 4 4.5 polegadas que a tela é muito menor você teria que ter naquela tela todo o controle de jogabilidade mais a tua tela então é uma dificuldade também muito grande então assim é um novo aprendizado é um reaprendizado para quem desenvolve para quem quiser desenvolver na plataforma de Smart TV vai ter que ter pessoas especializadas nessa plataforma também então basicamente é isso o Milton quanto a limitação que você falou do controle foi uma das primeiras preocupações que eu tive quando comecei a pesquisa mas eu posso afirmar que em pouco tempo por exemplo como o Milton falou já existe o controle que funciona como um mouse já existe o sensor de movimento captura de movimento e a segunda tela já é uma realidade a segunda tela está começando agora e a gente tem muito que aprender ainda com a Nintendo que ela inovou nisso mas eu não deixa a galera parar um pouquinho pronto mas eu não tenho dúvida que em pouco tempo essa questão de limitação de navegação vai ser superada isso eu não tenho dúvida antes de passar para você e aí você já responde acho que ninguém respondeu a pergunta dele todo mundo falou das dificuldades aí a minha pergunta é quer dizer vencidas todas essas dificuldades eu vou virar milionário se eu desenvolver para a Smart TV eu vou ter mais vantagens do que para outras plataformas como é que eu vou te convencer para desenvolver para a Smart TV da LG tá bom eu acho que a gente tem alguns pontos importantes a serem considerados pelo desenvolvedor o primeiro deles é qual é a relevância do meu jogo numa plataforma que nem iOS Android e na Smart TV a sua relevância se você não tem uma propriedade forte se você não tem mídia suficiente para investir para popularizar o seu jogo provavelmente vai ser baixa a atratividade vai ser baixa por quê? porque a gente está falando num ambiente onde existe uma série de aplicativos são sei lá 250 400 mil aplicativos quando a gente fala de plataforma da TV conectada a gente está falando do início de uma plataforma a gente está falando de que você vai estar concorrendo com pouco mais de umas 4, 5 centenas a gente tem mais por exemplo no caso da LG a gente tem hoje mais de 650 aplicativos 650 eu espero que o meu argumento para você entrar na plataforma daqui a 2 ou 3 anos seja diferente desse por quê? porque a gente vai ter uma popularidade tão grande da plataforma que a gente vai entrar em pé de igualdade com essas outras plataformas então a primeira justificativa para você considerar entrar na TV conectada é pelo destaque que você pode ter dentro dessa plataforma a segunda coisa é que você tem que considerar é o tipo de jogo ou o tipo de usabilidade que você pode ter na TV que é diferente daquela por exemplo de um smartphone por que as pessoas usam um smartphone como é que elas jogam por que elas jogam um jogo no smartphone onde elas estão qual que é a conveniência que aquilo dá muitas vezes você joga fora da tua casa quando você está falando de smart TV a gente está falando de você estar dentro de casa a gente começa a comparar algumas plataformas que eu acho que é uma comparação que não é justa para nenhuma das partes a gente está falando de uma nova plataforma a gente está falando de uma jogabilidade que talvez você não consiga para o seu jogo o seu roteiro ele não vai conseguir se desenvolver bem numa outra plataforma que não da televisão então eu acho que assim você tem que considerar alguns aspectos antes de falar qual é a tomada de decisão eu vou aqui ou eu vou ali outro aspecto importante é em qual plataforma eu consigo ser melhor remunerado e melhor remunerado é que eu tenho mais chance de vender o meu aplicativo vender os itens dentro do aplicativo eu posso fazer uma provocação para você que é que pode servir a favor ou contra um jogo na TV conectada ele vai servir a família inteira então talvez aquele jogo ele tenha se você tiver alguns com relação a créditos ou algumas ou in-app billing ou coisas que tem dentro do jogo ele pode ter um mercado maior na TV do que quando a gente está falando num celular guardadas as devidas proporções de volume e de base então o que eu convido é assim eu não vou justificar porque você desenvolve para um e não desenvolve para outro o que eu posso dizer é que existe hoje na TV conectada um mercado ainda a ser explorado e quando a gente fala de um mercado a ser explorado a gente está falando ainda de uma competição menor do que existe tradicionalmente então se você é um grande de estúdio eu diria para você olhe para o volume olhe para quanto você consegue de cada usuário olhe quanto você pode roubar dessa fatia muitas vezes se você é um desenvolvedor menor eu falo veja onde está a grande oportunidade para você chamar atenção e aí sim crescer como estúdio de desenvolvimento de jogo ou qualquer coisa que o vale Alexandre no começo a minha primeira fala eu acho que eu falei um pouco mais dos pontos que me pareciam importantes para a plataforma melhorar mas como eles disseram quando você está no começo de uma plataforma a tua concorrência é muito menor tanto é que eu acho que muitos jogos que rodam na web hoje rodam no iOS no Facebook empresas se fizeram porque elas estavam lá no momento certo você começar uma zinga hoje começar talvez uma rovio hoje eu não sei como é que seria a realidade desse pessoal existem algumas empresas de jogos online no Brasil também que começaram teve o exemplo do truco eu conheço bem tem um amigo que tem uma empresa começou em 2006 2007 se ele fizesse um jogo de truco multiplayer hoje para a web dificilmente ele ia se destacar dito isso acho que tem duas coisas que surgiram aqui na nossa conversa e que eu acho que a gente tem que ponderar um pouco na hora de levar isso como uma verdade ou se lembrar um pouco da história uma das coisas é assim a plataforma ela é nova sim mas até 2005 2006 os desenvolvedores estavam acostumados a fazer jogos para a televisão tudo bem que eles rodavam num console mas o desafio era entreter a 3 metros de distância será que a gente esqueceu como é que como é que isso funciona talvez a gente não tenha tradição aqui no Brasil não tem grandes casos de sucesso para console no geral outra coisa que me fez lembrar que algumas a gente falou muito do processamento eu acho que o processamento para a pessoa criativa para o game designer ele não deveria ser o grande limitador eu acho que a Nintendo mostrou isso na última geração quando ela lançou o Wii e ela conseguia reunir a família em volta da televisão em volta do console dela coisa que os outros dois concorrentes não conseguiam fazer mesmo eles tendo um processador de imagem um processador de tudo ali dentro muito mais poderoso mas o design do jogo para o Wii ele era mais envolvente para a família então eu vou jogar tênis com meu pai que tem 60 anos e odiou videogame a vida inteira um dia eu cheguei em casa estava ele jogando golf sozinho no meu quarto eu pensei ó que safado ele não gostava mas agora ele entra aqui no meu quarto e vem jogar na minha televisão no meu videogame então existem desafios não é fácil eu acho que do ponto de vista das empresas até mais difícil empresas brasileiras que tem um tamanho pequeno ainda você tenta ir onde é mais garantido onde você corre menos riscos mas do ponto de vista de um desenvolvedor mais independente né se você botar os seus neurônios aí para queimar e ver assim como é que poderia ser essa experiência sem o console mas na tela da TV talvez com um usuário que tem um smartphone na mão e usa ele como controle aí eu já não sei em que ponto que a gente está hoje da tecnologia tem que pesquisar um pouco o que os fabricantes estão oferecendo de repente um conteúdo voltado para o público brasileiro né eu acho que existem alguns poucos casos mas vou citar um de um concorrente meu é um jogo de Facebook da Turma da Mônica que tem muita gente jogando né um jogo social mas é Turma da Mônica no Brasil todo mundo sabe o que é Turma da Mônica eu me pergunto será que se a gente não batesse na porta da Rede Globo e falar assim escuta você quer fazer um jogo da tua novela para o cara que assiste a novela depois que acabar ele não vai lá querer jogar tal enfim pega aquele público que está desde 58 assistindo novela ou assistindo o Jornal Nacional ou tantos outros programas de esporte de repente eu faço um jogo de quiz ou sei lá próximos capítulos eu não sei que eu possa jogar contra sei lá a minha tia que está em uma outra cidade e assistiu a mesma novela ou o meu primo que viu o mesmo jogo de futebol da Libertadores eu não sei eu acho que a gente tem que tentar se libertar um pouco da limitação do hardware e pensar nas possibilidades tipo é uma televisão ligada à internet muita coisa funciona na nuvem isso já é assim para as redes sociais então o desenvolvimento do back-end o que você consegue gerar de métrica para melhorar o teu aplicativo isso era uma coisa que nos consoles de antigamente você não tinha então tem pontos muito interessantes e bom eu acho que tem um futuro bem promissor então basicamente procure um patrocinador ofereça para alguém que possa ele ter o patrocinador e aí você leva para esses dois então para a gente terminar infelizmente chegou o nosso horário eu queria agradecer os nossos quatro participantes o Ian o Bernardo o Milton e o Marcelo e eu vou terminar só pedindo para o Marcelo e para o Milton dizerem claramente o seguinte vocês são desenvolvedores vocês querem desenvolver para a Smart TV vai bater onde? liga para vocês dois o que é que eles fazem? liga para mim manda um e-mail vai no nosso desenvolvedor estou brincando a gente como LG a gente tem o desejo realmente de ter um maior número de aplicativos brasileiros possíveis é uma plataforma a gente não comentou aqui durante a nossa discussão quando a gente fala de desenvolvimento e disponibilização de um jogo para a Smart TV eu estou falando também a possibilidade de distribuir esse jogo em qualquer lugar onde a LG tem uma operação então você desenvolve um jogo aqui e aí eu vou recorrer de novo ao Truco hoje o Truco ele já está ele é disponibilizado aqui no Brasil mas ele também está em inglês em coreano por razões óbvias e em russo e ele está distribuído no mundo inteiro então o que eu posso dizer é a gente está de portas abertas convida vocês para fazer parte desse novo negócio desse novo negócio e a gente deseja também muita sorte para que vocês consigam ter facilidade e realmente desenvolvam aquele jogo que vai fazer vai brilhar o olho do consumidor isso a gente não pode esquecer quando a gente fala de conteúdo quando a gente fala de jogo a gente pode falar de plataforma mas principalmente a gente está falando de que história você está envolvendo o seu consumidor o seu a pessoa que está jogando o seu jogo tá bom obrigado e-mail para ele bom como eu falei não consegui apresentar aqui o nosso site desenvolvedor é o www.samsungdeforum.com lá todos os desenvolvedores que se cadastrarem que fizerem lá o cadastro como desenvolvedor obrigatoriamente vai vir para mim eu vou aprovar e aí esse desenvolvedor estando dentro do nosso banco de dados a gente oferece lá treinamento para ele para que ele se adapte ali a essa nova plataforma como foi dito aqui é necessário que vocês pensem de uma forma diferente porque como foi dito aqui nós estamos criando algo novo isso é muito muito legal da mesma forma que em 2006 quando começou o celular se eu chegasse para você e falasse tem um negócio novo aqui para desenvolver para celular você é louco vai desenvolver um aplicativo para celular em 99 eu falasse tem um negócio novo que chama internet eu acho que daqui um tempo vai bombar você também ia me chamar de louco então agora em 2013 a gente vem convidar vocês para desenvolver nessa nova plataforma eu tenho razões óbvias para acreditar que isso daqui é uma 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 forma de rentabilizar pelo menos meu salário está rentabilizando até agora e eu espero que também rentabilize o projeto de vocês eu acho que assim primeiro ou você faz arruma um patrocínio né e aí Samsung LG Philips todas essas marcas elas têm procurado mais desenvolvedores para fazer parte desse ecossistema a nossa função é captar essas pessoas as melhores pessoas as melhores cabeças pensantes para trazer para o nosso lado desenvolver cada vez conteúdo mais relevante né então e além disso vocês procurarem também outras outras empresas de repente poxa é fralda pampers por exemplo por que não criar um aplicativo da fralda pampers para tv conectada lá eu posso colocar uma 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 propaganda da da pampers ali na tv com um parque instalado já relativamente grande para o usuário que está querendo ver aquele aquela campanha então pensem também nisso quando você vai entregar um conteúdo aquele conteúdo quando você está vendo na tv conectada é direcionada para aquele consumidor em específico então acho que uma forma de monetizar também o teu conteúdo é você também ter parceiros patrocinadores daquele teu conteúdo tá bom gente o máximo que eu posso desejar é muito sucesso para vocês que vocês tenham uma carreira excelente aí para todo mundo tá bom muito obrigado obrigado pessoal hoje era para ter acontecido uma palestra aqui como desenvolver o próximo jogo de um milhão de dólares que não aconteceu por causa de um problema logístico mas o palestrante ele chegou a palestra vai acontecer agora às 6h30 até às 7h30 lá no barcamp então quem tiver interesse pode ir assistir a palestra lá obrigado não o